Olá pessoal, bem-vindo ao Play XT. Eu sou o Ceno, trazendo mais um vídeo de Need for Speed Shift para você. E vamos continuar a nossa carreira. Meus amigos, vamos continuar a nossa carreira... World Tour? Ah sim, Ceno, World Tour. Tá, mas a gente ainda está no nível 2. A gente vai iniciar essa série americana aqui. Essa é uma das competições mais importantes, uma oportunidade de correr contra os melhores pilotos dos Estados Unidos. Nessa competição, que percorre todo o país, só podem participar de carros fabricados nos Estados Unidos. Ron K, também conhecido como Ron Vermelho, um pouco agressivo e que se arrisca muito. Se você gosta da pintura do seu carro, evite-o antes que ele se irrite. E temos um problema, meu carro, ele não é americano. Meu carro é europeu. Hum... É, eu estou ligado. É... Que merda, que merda, que merda. Não é à toa que o jogo dá muito dinheiro para a gente, né? Ele limita a gente até em carro. Provavelmente eu vou ter que comprar um carro japonês aqui também, né? É à toa que o jogo dá muita grana. Tá, vamos comprar um carro, vai. Concessionária. Tá, eu consigo limitar eles por fabricantes? Não, se não vai poder carro de nível 2, tá. Audi. Eu acho que o melhor é o Camaro SS. Deles, dos carros de nível 2, eu acho que o melhor é o Camaro depois do Cayman. Agora eu não sei. Ó, esse aqui é japonês, 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 japonês. Lotus, seu nome é europeu. O Ford é americano. O Ford é americano. 6.85, 5.80, 6.80. Porra, mas o status dele é melhor. Não faz muito sentido, né? O status do Camaro é melhor do que o do Mustang. Ele só tem um nível mais alto. Ah, e ele serve para Drift também, né? Mustang, ele serve para Drift, tem isso. O Camaro já não serve para Drift. Mas geralmente os carros que servem para Drift, eles derrapam muito. Hum... Posso comprar... E ele serve para todos, né? Ele serve para o Nitro, esse Work e Drift. Ele serve para os três, para as três categorias. É, valeria comprar a pena ele por conta de corridas futuras. Ah, o Mustang, você ganhou. Mustang, ele ganhou. Ah, vamos ver aqui, atualizações. Bom, aproveitar que a gente está milionário, vamos botar ele no máximo, né? Não sei porquê, mas eu sinto o cheiro de arrependimento de ter comprado esse carro. Ah, né? Como ele serve para todos os três tipos de categorias que eu desconheço. As outras duas. Não dá para usar ele em Drift, pelo menos. Não, espera aí. Espera aí, eu nem vi a outra. Só mais essa. Não gostei do spoiler. Mas, só mais essa. Não, isso aqui é só cosmético. Produção de peso 1. Produção de peso 2. Melhora também. Estamos milionários, vai. Estamos milionários. Aqui, Nitro 2. Não, espera aí, espera aí. Nitro 2. Vamos lá, primeiro. Beleza. Comprar o Works. O que é comprar o Works? O que é isso? Comprar o Works? Tenho certeza que quer converter este carro? Como assim? Eu acho que eu... Ah, eu vou transformar ele em um carro de nível... 2? Eu não entendi. O que é esse comprar o Works? Nitro removido. A televisão final não pode ser revendido. Eu não sei o que é isso. O que é isso? Eu estou transformando ele em um carro de nível 2? Deixo. Previo do carro? Que porra é essa? Ah não, não. Tá, prévio do carro. Comprar o Works? Status, peça, carroceria, corrida. Eu não tenho nem ideia. Que porra que eu estou fazendo aqui? Deixa eu ver. Vamos ver. Ou não? Não, espera aí. Vocês devem converter este carro? Sim. Não, ele é um carro de nível 2. Ué. Não, ele é um carro de nível 2. O Caimã não tem isso. Será que é porque ele tem todas as categorias? Olha só. É, ele está no talo. É como se eu tivesse deixado o carro no talo. Mas o Caimã não tem isso. Ah, mas aí no caso seria com trocar de carroceria. Não tem nada a ver. Acho que são carros que ocupam todas as três categorias. Eu não sei. Talvez eu faça o teste depois com algum outro carro. Ele virou um monstro. Olha isso. Talvez não seja melhor que o Caimã, mas... Que loucura. Vamos correr, vai. Vamos correr que eu já perdi tempo demais aqui. Vamos lá. Assim. Deixa ele assim. Depois eu turno. Vou turnar agora não. Depois eu turno ele. No caso, aparência, né? Devo deixar vermelho, mas eu devo botar mais uns pretos. A faixa branca eu devo deixar. Eu pensei que eu ia converter o carro para nível 3. Mas não. Ele só fica tunadaço. Vamos ver se ele está bom, né? Não basta ele estar só tunadaço. Tem um monte de Mustang aqui. Que merda foi essa? Por que que ele fez isso? Não. E ele não se fodeu. Ah, não. Ele se fodeu sim aquele aqui. Porra, eu tenho que fazer um milagre agora. Porra, que challenge. Filha da puta. Filha da puta. Oh, scavenso. Ah... Trata nenhuma onda? Ah, cara. Ah... Mas nãolements. Ah, precisa Couple. Yes, pai. Ah, não faz sentiado, né? Ah, não. Ah... Tchau, tchau. 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 Eita. Eita, terceiro de desgraça, hein? Tchau. 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 Muito obrigado Pretinho, me ajudou aí pra fazer a burba Ou foi azul longo, quer dizer, azul não sei que conhece Os caras estão muito espaçados, os quatro primeiros Quato 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 Estou em primeiro É só manter isso aí por alguns minutos Sexto colocado morreu É, inicialmente o carro parece ser ruim, mas ele é bom Isso aí é duro Parece um tijolão ele Árvores bugadas, né? Normal Padrão É, inicialmente o carro parece ser ruim É, inicialmente o carro parece ser ruim O chato mesmo dessas eliminações por tempo é que demora pra caralho Assim como as eliminações por volta, né? Também demoram pra caralho Fora o tempo que eu já fiquei aqui na corrida anterior Eu já tô bastante tempo aqui passando calor Beleza Que eles queimam Faz uma daquela Faz duas dessas aqui Corrida no GP de Willow Springs Um lugar bacana Um lugar bacana não tem problema Um lugar da desgraça Não gostei muito que ele escapou, não Um lugar bacana não tem problema Agora eles até tem colegaizinhos Só queria um aro maior Que merda, que merda, que merda Não pode faltar uma auto-sabotagem Mais uma corrida do Price Street Vou dupe em quatro oponentes Não vou fazer Posso fazer depois Mas agora, nem fodendo Ah, voltar pra pista Quase assim que o piloto morre Desculpa pelo grito, gente Desculpa, desculpa o grito Perdão aí Caralho, que porra Por que que ele travou fora da pista? meta cá E aí E aí E aí E aí É isso aí. Tchau, tchau. Ele não vai pra pista, olha isso, eu tô virando pra direita e ele fica indo pra esquerda. Acho que o carro ficou fodido já. Olha isso, vira, volta pra pista. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.